Bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho então sobre os desafios aí entre atendimento e logística no e-commerce. Então vamos abordar aí os desafios de cada área e principalmente como fazer com que as duas áreas elas se conversem melhor com tantos desafios aí em cada uma. Então me apresentando um pouquinho, meu nome é Eduardo, eu sou um dos sócios diretores aí da Chado. Me formei em marketing nesse PM e tive bastante experiência aí na liderança de projetos de tecnologia e também no escritório de projetos da Odonto Prev. Eu fui gestor de um e-commerce de material odontológico, então senti um pouquinho na pele aí todas as dificuldades de um e-commerce. Desde o recebimento de pedidos, falta de tecnologia, até realmente a entrega e satisfação dos clientes. No meu caso eram os dentistas. Eu co-fundei, sou co-fundador da Shipify, então na verdade eu vim de uma empresa que ela nasceu especializada no rastreamento de pedidos. E há poucos meses aí nós vendemos e nos juntamos ao pessoal da Chado para oferecer uma solução mais completa de logística para todo e-commerce. Então hoje a gente já tem um portfólio de soluções aí que quem quiser conhecer melhor depois a gente pode bater um papo. Bom, então o que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios da área de atendimento. Então abordando aí que a área de atendimento já é uma área de reclamação, falando um pouquinho da gestão da área, os sistemas que cada atendente utiliza, um parâmetro aí de quanto custa uma posição de atendimento, falar um pouquinho de métricas, QPIs para o atendimento, os QPIs que vêm evoluindo aí ao longo do tempo. Falar de um conceito bem interessante que é o NPS. E aí a gente parte para os desafios da área de logística, que também não são poucos, desde o recebimento, conferência, armazenagem, manuseio, separação, enfim. Todas as etapas aí que envolvem o recebimento até a entrega do produto para o cliente final. Como uma segunda etapa, a gente vai falar um pouquinho nas mudanças, na maneira de trabalhar, aliadas à tecnologia que já existe. Então eu vou explorar um pouquinho três pontos aí que na minha opinião seriam legais que as lojas atuassem, que a tecnologia hoje de ponta já propicia isso. E abordar um pouquinho, não querendo fazer jabá, mas só para que vocês tenham uma noção do que já existe no mercado como tecnologia de rastreamento. Legal? Bom, então para começar, a gente sabe, tem que ter a consciência de que a área de atendimento, o SAC, serviço de atendimento ao cliente, ela já carrega, infelizmente, uma conotação pejorativa. Então quando se fala em SAC, nós mesmos, como clientes, a gente já olha um pouquinho diferente, vê, poxa, mas é uma área que é para atender só reclamação. E o que eu gostaria de citar para vocês aqui, tirando um benchmarking do mercado, e uma ação bem legal que a Decathlon faz, é de trocar a nomenclatura SAC pela nomenclatura ACE. Ou seja, o ACE é o atendimento ao cliente esportista. Então você vê que já tem uma familiarização um pouquinho mais melhor, um pouquinho mais próxima com o cliente deles. Então eu tive uma experiência na Unilever também, fazendo analogia, nós tínhamos uma área que todo mundo chamava de Service Desk, e o pessoal acabou trocando por People Link. Ou seja, uma nomenclatura muito mais interessante, que aproxima as pessoas, que linka todas as áreas da empresa e fornece a infraestrutura necessária. Se você não tiver um nome criativo para utilizar com o seu cliente final, ou que não seja possível também, é legal colocar a equipe de relacionamento. A área não é só uma área de atendimento. Ela é uma área também que provê um relacionamento com o cliente final. Então só alguns tópicos aqui, como, enfim, é legal respeitar as pausas, valorizar a área. A Decathlon também utiliza dos feedbacks positivos. Então tem todo um mural em que ela coloca os feedbacks para que todos os atendentes também se estimulem. Que, obviamente, é muito difícil a gente ter mais elogio do que reclamação. Porém, é bacana você tentar estimular o pessoal com esses exemplos. Falando um pouquinho de gestão, a gente sabe que é uma área também que tem bastante turnover. Infelizmente, hoje o profissional de atendimento não consegue ser tão bem remunerado em comparação com outras áreas, ou outras competências core da empresa. Mas é legal que a gente tenha métrica. Eu trouxe um dado aqui de mercado, que é de uma das... Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Desculpa, houve um probleminha aqui na conexão. O Luiz até falou aqui, o Eduardo caiu. Eu estou bem aqui, pessoal. Não se preocupa não. Vocês estão ouvindo legal agora, né? Beleza, show de bola. Então, eu estava comentando aqui de um dado interessante, no qual 85% das empresas não contam com gestor dedicado à área. Então, é de se pensar, né? Poxa, será que não vale a pena ter alguém de perto para ter QPI dentro da área? Para que realmente a área de atendimento, ela seja uma área de relacionamento, e não apenas uma área de reclamação, que tem um turnover alto, e que tem um índice de reclamações muito altas. Então, eu vou falar um pouquinho, abordar um pouquinho das métricas e QPIs que a gente pode utilizar aí como área de atendimento, tá? Outro desafio é que a área de atendimento, ela possui multicanais de atendimento, e às vezes inúmeros sistemas de atendimento também, né? Então, hoje a gente já sabe que a realidade, ela já mudou há algum tempo, né? Já é realidade que o cliente, quando ele quer falar com você, ele procura o meio que para ele é mais interessante. Então, se ele quiser te ligar, com certeza ele vai pegar o telefone e vai falar com você. Agora, a gente vê um movimento muito crescente das pessoas querendo falar com as empresas no próprio Facebook, no WhatsApp, até o próprio Instagram, as empresas já estão criando cada vez mais perfil ali, e querendo se comunicar com o cliente final. E uma dúvida bastante persistente, que sempre tem, é, pô, será que eu devo ou não abrir um canal de comunicação com o meu cliente? E eu penso de maneira bem simples, assim, objetiva. Que a resposta seria sim, né? Com certeza, eu acho que você tem que atender o seu cliente nos diferentes canais, nos possíveis canais aí de comunicação. porém, você tem que ter uma estrutura para atender aquele canal. Não adianta a gente querer abrir um canal de WhatsApp, por exemplo, com o cliente, e não ter nenhuma pessoa gestionando esse canal de atendimento. Hoje já tem empresas utilizando, inclusive tem o WhatsApp aí para desktop, que você consegue instalar na máquina, mesmo no computador, e você consegue ter um relacionamento com aquele cliente. Então, é muito legal. Só que, realmente, você tem que ter um atendimento. Então, tem sistemas hoje disponíveis aí, né? Posso citar tanto a Direct Talk, quanto a NeoAssist, quanto outras empresas de atendimento aí que fazem esse tipo de serviço, e que elas unificam todo o histórico de relacionamento que você tem com o seu cliente. Então, poxa, será que não vale a pena eu investir num sistema desse para eu ter um maior controle da minha operação? O Reclame Aqui e Procon, a gente sabe que são duas áreas aí que são realmente muito críticas aí, né? Quando tem uma reclamação, ali você tem que atender, você tem que dar uma justificativa no cliente. E a gente sabe que esses dois canais, dificilmente o cliente vai direto no Reclame Aqui ou no Procon. Ele tenta uma solução com a empresa primeiro, liga uma vez, duas, três vezes, e se realmente ele não consegue uma solução aí que atenda a expectativa dele, ele procura realmente esses outros meios para se comunicar com a empresa, né? Bom, falando um pouquinho aí de uma curiosidade aí que eu acho que nem toda empresa que tem uma gestão muito forte, ela sabe esses números. Mas uma pergunta recorrente e que a gente trabalha muito com os clientes é que quanto custa uma posição de atendimento? E como que a gente faz esse cálculo? Não existe, né, gente, uma regra de bolo. Cada empresa vai ter os seus critérios e ela vai ter as suas linhas de custo que ela utiliza para ratear isso e chegar num número aí de quanto custa realmente uma posição. Mas aqui eu trouxe um exemplo, um padrão de mercado, né, contando com duas posições de atendimento durante seis horas, um rateio aí do supervisor, que toma conta de toda a área, supervisiona as posições de atendimento, custos também de telefonia, infraestrutura, ou seja, a gente chega num custo aproximado aí de 4.500 reais e quando você terceiriza a posição de atendimento, ela tende a aumentar um pouco, porque daí você também conta com toda uma gestão em cima dos atendentes que você está terceirizando que você não precisa se preocupar tanto como se você tivesse uma estrutura interna. Então eu trouxe esses números aí apenas para mostrar para vocês e eu acho que para vocês poderem fazer o exercício também é de falar, poxa, quanto custa uma posição de atendimento aqui na minha empresa ou quanto eu realmente estou investindo aí numa posição terceirizada. É muito difícil o custo terceirizado ele ser mais barato, né, normalmente, tá, não é uma regra, mas normalmente o que acaba acontecendo de uma estrutura terceirizada com muitos atendentes é que realmente a qualidade do atendimento, ela cai. porque o terceirizado ele não vai ter o mesmo interesse e não vai ter a mesma dedicação que você de entender o seu cliente da mesma maneira que um funcionário da sua própria empresa, né, então o que a gente vê aí realmente é uma queda na qualidade, tá, mas ilustrando aí só para vocês terem uma noção aí do investimento, tá. Bom, e falar um pouquinho de métricas, QPIs, né, legal que o João comentou agora que muitas vezes o interesse terceirizado é ter mais ligações, né, realmente é uma crítica aí de certa maneira válida porque o interesse ele nem sempre é o mesmo, ele tem que ser, né, o interesse ele tem que ser o mesmo, mas às vezes ele não está em tanta sinergia igual um funcionário da sua própria empresa. Oi, desculpa pessoal, tomou um golinho d'água só. O João comentou aqui da Vivo, né, a gente sabe que as telefonias aí é bem difícil realmente liderar uma área de atendimento, tem uma estrutura enorme para isso, né, e muitas vezes não proveu o atendimento, a qualidade que a gente espera. Mas falar um pouquinho, né, vamos falar um pouquinho de dizer assim, como é que eu faço para, Edu, como é que eu faço para evoluir a minha área de atendimento? E eu acho que a evolução ela está muito na gestão, né, então o que não se mede não se gerencia. Então, por mais ruim que você esteja, ou não é, a palavra acho que não é ruim, mas por mais, pelo nível de maturidade que você se encontra, é sempre legal ter indicadores. Então, o indicador básico que normalmente todo mundo trabalha é a quantidade de contatos e ocorrências. mas muitas vezes o gestor ele esquece de fazer também esse comparativo proporcional ao número de vendas. Às vezes você está tendo aí, enfim, 100 ligações por dia, só que você vendeu, enfim, 100 pedidos também. E não significa se no mês seguinte você tiver 110 atendimentos, ocorrências, ele é melhor você ter 110 se o seu número de vendas dobrou. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer essa análise sobre a quantidade de contatos, tanto absoluto quanto proporcional. Se fala muito também no TMA, o tempo médio de atendimento. Então, enfim, quanto tempo o meu atendente demora em uma ligação, em uma ocorrência. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse indicador, principalmente grandes empresas que terceirizam esse serviço em um grande volume, tem que tomar cuidado para que a missão daquele atendente não seja desligar o telefone o quanto antes. Porque se a gente tiver uma métrica apenas nesse sentido, não vai ser do interesse do atendente ouvir com calma e realmente atender com qualidade a necessidade daquele cliente. Por isso que eu gostaria de abordar aqui dois principais indicadores com vocês. Um é o FCR, que é o First Call Resolution, e o outro é o NPS, que tem um capítulo à parte, que é o Net Promoter Score. Bom, o First Call Resolution ele nada mais é do que a capacidade que hoje a sua loja tem de atender a dúvida ou resolver aquele problema do cliente num primeiro contato ou numa primeira ligação. Então, hoje a gente vê que a realidade de muitas lojas é que você só descobre que houve o problema da entrega quando o cliente te liga reclamando no saque. Então, poxa, será que não tem uma tecnologia ou será que a gente não consegue atuar de uma maneira mais proativa? E o NPS, que é um conceito bem interessante que surgiu na Universidade de Harvard nos Estados Unidos e hoje ele já está bastante disseminado entre grandes empresas e a maior parte das empresas que através de uma pergunta bem simples e rápida serve para você descobrir qual é a lealdade daquele cliente perante a sua loja perante o seu serviço. Então, de uma maneira bem prática a gente consegue perguntar para o cliente o quanto você recomenda a nossa loja para seus amigos e familiares. Então, quem responde de 1 a 6 é considerado detrator, quem responde de 7 a 8 é considerado neutro e quem responde de 9 a 10 é considerado dos promotores. E a regrinha aqui para que você tenha o NPS de acordo com o conceito criado é que você sempre faça o percentual dos promotores menos o percentual dos detratores. Tem que tomar cuidado, gente, não é o número absoluto, é o percentual. Então, você faz ali 55 menos 25 dá uma nota de NPS de 30. Isso é bem bacana porque o sistema e a tecnologia mesmo que a gente consegue fornecer a gente tem um alto índice de respostas. A gente chega na casa de 20% do índice de respostas para cada pedido. Então, é muito bom a cada 5 pedidos você tem um feedback do cliente final. O quão valioso não é isso para que você consiga descobrir o que realmente importa para aquele cliente. E daí, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. Se tiverem dúvidas, pessoal, fica à vontade de colocar no chat e eu vou tentando acompanhar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho dos desafios da logística, da área de recebimento, então, desde a área de compras, que vai negociar a mercadoria com o seu fornecedor até o recebimento. Eu lembro que na época que eu gestionava o e-commerce de material odontológico, eu sabia que eu poderia ter problema quando eu fazia um pedido para o meu fornecedor, um pedido de compras para o meu fornecedor em um baixo volume. Porque muitas vezes o meu fornecedor, por conta do baixo volume, ele ia entregar de motoboy ou então ele ia entregar de van. E como o meu centro de distribuição é terceirizado e a van e o motoboy não entram dentro do meu portão que eu tenho separado para a área de recebimento, acabava muitas vezes que aquela mercadoria ela ficava parada na portaria. E assim, eu só ia me dar conta disso quando realmente eu tinha uma ruptura ali no estoque e daí descobria que o meu fornecedor entregou na portaria e não chegou realmente na área de recebimento ali do centro de distribuição. Ou seja, esse é um desafio que a gente tem que tomar cuidado independente do segmento, tem que ter muito bem negociado, eu acho que tem que trabalhar muito bem a nossa gama de fornecedores não negociar apenas por preço muitas vezes a gente vai pagar mais barato para um determinado fornecedor mas ele não tem todos os procedimentos legais de nota fiscal ele não tem muito bem a estrutura necessária para te entregar aquela mercadoria em um caminhão ele não sabe exatamente todo o protocolo e você acaba tendo problemas depois. O Marcelo ele comenta do NPS aqui que ele trabalhou na Dell durante 4 anos e o NPS do chat ficava em torno de 60% o bacana é que pelo menos já tem essa maturidade para que você consiga realmente evoluir esse NPS independente do estágio que você está como que eu evoluo como que eu deixo meu cliente mais satisfeito. Bom, falando um pouquinho de outro desafio logístico aqui da conferência então a gente sabe que o principal desafio aqui é alinhar o sistema alinhar a tecnologia com a operação quando você pede grandes volumes é muito difícil que você consiga avaliar tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa de uma maneira que não tenha gaps porque realmente você tem que investir tempo e você tem que ter processos muito bem definidos para que não corra o risco de você comprar ali mil unidades de um determinado produto e só receber 999 ou você ter essas mil unidades você verificar que uma ou outra tem avaria e daí você pensa será que compensa eu fazer a devolução de todas essas mil mercadorias por conta de duas que vieram avariadas então tem a questão também de analisar como gestor para ver o que compensa ou não em termos de operação e para que sempre esteja alinhado também com o sistema com a tecnologia falando um pouquinho de armazenagem eu tive a oportunidade de recentemente visitar o centro de distribuição do GPA então o grupo Pão de Açúcar ele tem um centro de distribuição enorme ali na Anhanguera ali a operação ela é 24 horas então ocorrem três turnos o negócio realmente não para porque é um volume absurdo de mercadorias para abastecer todos os supermercados todas as lojas do grupo estou falando um pouquinho do mercado físico mas com certeza no online também é a mesma coisa e se não for mais complexo porque a gente está lidando direto com o cliente final e com o cliente externo então tem todo o desafio com relação ao cadastro de itens o endereçamento e armazenagem compartilhando com vocês o que me chamou atenção nessa visita ao GPA foi uma tecnologia que eles utilizavam de comando por voz da onde aquele profissional teria que pegar o pedido e separar falando já mais na parte de manuseio ou seja ao invés do profissional ele tem que ficar conferindo ali o papel toda hora e tem que ficar realmente aonde ele tem que pegar e aonde estão os produtos certos é um comando de voz que otimiza muito o trabalho dele então ele utiliza um foninho que na hora que ele pega o papel na hora que ele pega a mercadoria ele já é direcionado para o corredor ou para o endereçamento correto tanto na parte de picking para montar o pedido do cliente final e o gerente comentou ali comigo que ele ganhou muita eficiência operacional ele falou que passou das casas dos 20% que ele ganhou de eficiência operacional então vale a pena pensar também no investimento desse tipo de tecnologia cada vez mais a gente fala de eficiência em todos os processos e a área de separação então uma experiência que a gente que a gente tem pela nossa atuação é de que quanto maior a maturidade do e-commerce mais ele começa a trabalhar com outras transportadoras a não ser o Correios então o Correios ele é importante sim ele tem uma capilaridade indiscutível porém quanto maior a maturidade do e-commerce maior o nosso mix de transportadoras então você aumenta o seu portfólio para conseguir ser competitivo em preço porque dá para ser mais competitivo em preço sim não é só o Correios e você consegue também mitigar o risco imagina quando tem uma greve alguma coisa assim que a gente sabe que infelizmente acontece de tempos em tempos e quando você tem uma gama de transportadoras é mais fácil de se trabalhar porém exige também uma maior complexidade ali na separação e na expedição porque você tem que ter um número de portões suficientes para que você trabalhe de maneira organizada e consiga expedir todos os pedidos do cliente final sem nenhum impacto na entrega na demora então só colocando uma visão aí do custo-benefício de você trabalhar com mais transportadoras ou não e o que eu vejo é que o benefício de você ampliar o seu portfólio de transportadoras ele acaba sendo bem maior do que o ônus de que você tenha que abrir um portão a mais ou criar um espaço a mais para continuar com a mesma organização então já adiantei aqui falei um pouquinho da área de expedição então desde pesagem embalagem a Aline ela comenta assim poxa com certeza o difícil é tratar com todas elas é realmente quanto maior o seu portfólio mais difícil realmente é você ter a gestão então eu vou falar um pouquinho mais para frente mas hoje já tem tecnologia nós percebemos esse gap realmente de gestão no mercado e temos uma tecnologia que facilita a gestão então hoje a gente sabe que a realidade das lojas é que você tem que ficar ligando para cada transportadora para ter uma visibilidade operacional não é toda transportadora que tem um sistema que tem um site fácil que você pode ir lá e consultar para saber como é que está o status de entrega de determinado pedido então enfim eu acho que a tecnologia de ponta as novas tecnologias que estão surgindo elas vêm contribuir nesse sentido nesse sentido da gestão que na minha opinião é o principal desafio da área de logística aqui tem um slide que a gente fala um pouco de distribuição então eu acho que o gerente de logística ele deve pensar muito em que até que ponto é legal eu trabalhar com uma transportadora totalmente terceirizada mesmo até que ponto é legal eu ter uma transportadora dedicada ou seja eu fecho um caminhão apenas para mim mas em contrapartida você também tem que ter um volume considerável para encher esse caminhão e até que ponto vale a pena eu ter uma frota própria que aí você também vai ter você vai ganhar em custo nem sempre mas na maioria você ganha em custo mas tem também toda a dor de cabeça de gestionar ou seja toda a operação ela fica com você então como é que você vai fazer a rota como é que você vai fazer toda a entrega dos seus pedidos se hoje você já tem outras preocupações o Edson ele comenta de empresas de intermediação como o Mandae eu conheço o Mandae é um parceiro legal que trabalha ele trabalha com correios é uma alternativa bacana para lojas que estão começando na minha visão quando você ainda não tem a necessidade de ter um centro de distribuição grande quando você não tem um grande volume de pedidos o Mandae ele resolve muito bem eu mesmo já utilizei o Mandae para enviar documentos que eu precisava para cliente por exemplo como contratos então ele é uma alternativa bem legal que você baixa o aplicativo e consegue a um custo acessível não se preocupar tanto não ter tanta dor de cabeça eles são eles utilizam bem o Correios enfim mas é uma alternativa legal para quem está começando e talvez o principal desafio da logística é a parte de gestão ou seja eu tenho que tomar conta de todo o grosso da operação que é realmente toda a base do iceberg que eu tenho que fazer funcionar e eu ainda tenho que ter toda a visibilidade ainda tenho que ter todo o controle e como é que eu faço para passar a informação de maneira rápida para a minha área de atendimento que muitas vezes fica sem visibilidade de tudo o que está acontecendo porque se já é difícil para a área de logística imagina esse intercâmbio entre a área de atendimento e aí que eu queria explorar um pouquinho com vocês os principais desafios entre as duas áreas então a visibilidade operacional muitas vezes a área de logística é que detém a informação e só ela que consegue resolver os problemas operacionais mas às vezes não tem a tecnologia para que haja velocidade e acuracidade das informações mas sobre a ótica do cliente final sobre a ótica do cliente que está te ligando que está te perguntando onde está meu pedido e a gente sabe por experiência que mais da metade das reclamações elas são referentes à entrega e não significa que houve algum erro muitas vezes o cliente liga porque ele está ansioso então o cliente ele compra hoje ele ainda tem muito medo de comprar aqui no Brasil se a gente for verificar os relatórios do Web Shoppers a cada ano 12 milhões de novos e consumidores eles entram por ano ou seja 12 milhões de novas pessoas fazem a primeira compra pela internet e o grande motivo é que o consumidor brasileiro ele ainda tem certa desconfiança de comprar online então quando há uma compra online principalmente quando tem um valor representativo aquela compra o cliente ele liga para saber onde está poxa ele depositou o dinheiro dele e a partir daí ele fica ele fica sem visibilidade então de quando que vai chegar de que está acontecendo com aquele pedido dele outro tópico que eu pontuei aqui é a tratativa dos problemas de entrega ou seja a autonomia para que você resolva o problema daquele cliente que muitas vezes só o atendimento não consegue tem que acionar o pessoal de logística ou o contrário e o próprio relacionamento com o cliente final então eu acho que assim independente do problema a gente tem que alinhar a expectativa com o cliente final independente do que você responda para ele se poxa eu não tenho informação agora mas eu preciso eu vou te retornar não é o ideal o ideal é que você aumente o índice de first call resolution porém se você não tem informação você tem que dar um retorno para aquele cliente e o que eu pude participar da estrutura de área de atendimento é que devido a correria às vezes o atendente ele pega a ligação quando ele fica de dar um retorno depois de um dia dois dias três dias ele infelizmente já esqueceu devido a outros chamados que ele tem que atender e aqui eu queria trazer um gráfico um gráfico bacana para compartilhar com vocês eu não sei se a gente consegue enxergar perfeitamente mas aqui foi um relatório do web shoppers divulgado em que ele aponta o que que o que que na pesquisa foi apontada como o maior os maiores motivos de insatisfação dos clientes que compram online ou seja o gap de satisfação entre promotores e detratores e o que a gente descobriu parece um parece um tanto óbvio mas aqui a gente traz isso em gráfico é que são critérios relacionados à entrega do produto então a linhazinha amarela que vocês estão vendo aí são dos clientes promotores e embaixo os motivos com que faz com que ele seja um cliente promotor ou não e a linha vermelha ela é o cliente detrator e quando a gente olha ali opções de frete entregas no prazo acompanhamento de pedidos e qualidade de atendimento são os critérios que a gente tem uma queda brusca no nível de satisfação do cliente final e a qualidade do atendimento ela é muito reflexo dos problemas de entrega então só para evidenciar para vocês que é uma coisa embasada de um relatório do web shoppers e que a gente também verificou isso no final do ano passado e investiu forte em tecnologia bom então para falar um pouquinho para vocês gente de três mudanças de atitude aliadas à tecnologia de ponta que a gente consegue mudar a maneira de trabalhar e que vai impactar diretamente a satisfação do cliente final então uma das coisas que eu falo para as empresas que eu visito é que ao invés de você lutar para uma perfeição operacional prioriza o relacionamento de que maneira existem empresas investindo um caminhão de dinheiro para fazer a entrega no mesmo dia ou então tentar diminuir o prazo de entrega ao invés de cinco dias quatro dias mas eu acho que antes disso a gente tem que se perguntar poxa será que o meu cliente ele quer realmente isso será que não é melhor eu priorizar o relacionamento ao invés da perfeição operacional ou seja eu ter um contato mais próximo com o meu cliente entender as dores deles para a gente saber realmente o que ele quer a gente fez um piloto com a FENAC e foi muito legal esse piloto porque a gente descobriu através do feedback dos clientes finais que muitos deles estavam pontuando que tinha problema na embalagem que eles compravam alguns itens e que aqueles itens eles estavam chegando avariados aí eu passei isso para a FENAC e a FENAC ela foi descobrir com um conhecimento maior do cliente dela que na verdade não era a embalagem que ela estava ruim comparada às outras embalagens do mesmo item porém eram itens de colecionadores que o cara que é colecionador ele compra um mangá ele compra um livro desse aspecto ele não quer que o livro chegue com nenhum risquinho então assim foi um insight legal que você só descobre se você falar com o seu consumidor então se você tiver um contato com ele se ele conseguir te responder uma pesquisa de feedback do que ele está achando porque não necessariamente você precisa investir ali em logística para entregar um dia antes nesse caso que eu citei de exemplo para vocês foi só uma modificação na embalagem de alguns itens que aquele tipo de consumidor valorizava bom o segundo tópico aqui que eu gostaria de abordar com vocês é um pouco clichê falar mas é para que haja uma atuação proativa ao invés de uma atuação reativa porque ainda é realidade de muitas lojas descobrir um problema de entrega apenas quando o cliente liga reclamando então poxa a gente já tem tecnologia disponível que você consegue acompanhar e que você não precisa fazer com que o cliente ligue reclamando para você atuar em cima daquele problema e não necessariamente também precisa ser a logística que precisa ter um cara ficar acompanhando tudo isso não poxa o sistema ele pode ser compartilhado ele pode ser entre a logística entre o atendimento que você consegue ter visibilidade de todas as transportadoras o que está acontecendo com cada pedido e mais você consegue comunicar o seu cliente sobre esse problema eu particularmente tenho dúvida de muitos gestores que me perguntam Edu, quando tem algum problema de entrega eu aviso o meu cliente ou primeiro trato e depois eu aviso eu falo cara, eu acho que você deve avisar não tem problema você avisar o seu cliente que houve uma falha na entrega que houve algum problema com a transportadora desde que você já tenha uma resposta para a pergunta óbvia que ele vai te fazer que, ah, tá bom houve um problema legal, infelizmente mas quando que eu vou receber aquele pedido vocês já atuaram vocês estão tratando quando que eu vou receber aquele pedido que eu comprei se no site estava 3 dias e infelizmente teve um problema então assim já tem tecnologia disponível para a gente atuar mais proativamente ao invés de reativamente o próprio feedback mesmo eu vou mostrar a tela para vocês mas a gente tem um módulo bem legal que o cliente ele responde o feedback e na hora o atendente pode ficar acompanhando então quando tem um feedback negativo por exemplo existem clientes nossos que utilizam a ferramenta e deixam uma pessoa destinada só para ficar lendo esses feedbacks que como a gente tem um índice legal de respostas é na hora que tem um feedback negativo o atendente ele tem a oportunidade de ligar para o cliente e perguntar poxa eu estou verificando aqui que você deu um feedback negativo já viu o que aconteceu a gente vai tratar e se não tiver ainda uma resolução dá um mínimo de satisfação para esse cliente então empresas que lidam bastante com reclame aqui com o PROCON poxa não vamos deixar chegar a esse ponto eu acho que dá para a gente atuar de maneira proativa com tecnologia para que o cliente ele não procure meios de resolver os problemas que ele teve com a empresa e o terceiro tópico e último que eu gostaria de compartilhar com vocês é que você tenha e cobre métricas voltadas para o consumidor eu acho que métricas internas elas são legais para cada área mas eu acho que a principal métrica ela tem que ser a satisfação do seu cliente final então como é que está o NPS banco se utiliza muito disso acho que eu conversei com um colega que trabalha em banco e uma vez ele me falou que olha quando um cliente representativo ele dá um feedback muito negativo automaticamente já cai esse feedback negativo para o gerente dessa conta e fica na fila dele para ele te ligar e de maneira mais pessoal entender o que aconteceu então poxa será que não é bacana a gente ter e cobrar métricas voltadas para o consumidor ao invés de ter métricas internas então por que não trabalhar sempre o NPS por que não tentar trabalhar para atender sempre a satisfação do seu cliente final muitos gestores eles utilizam uma métrica legal da empresa que é o ticket médio por pedido e eu sempre falo assim poxa ao invés do ticket médio por pedido que todo mundo já sabe de cabeça por que a gente não tem também o ticket médio por cliente alguém que já comprou que já fez uma compra na sua loja ela tem muito mais chance de fazer uma segunda uma terceira uma quarta compra do que alguém que nunca comprou concordam e alguém que nunca comprou você vai ter todo um investimento também de marketing e de conquista para que aquela pessoa faça a primeira compra do que uma pessoa que já comprou na sua loja e que já tem a confiança de que ela vai receber o pedido que ela vai fazer outras compras então é legal sempre pensar sobre a ótica do seu cliente e não de um possível novo cliente E aqui pessoal não quero não quero fazer muito jabá não mas assim aqui é só algumas telas que eu vou mostrar para vocês de uma das nossas soluções que é a solução especializada no rastreamento mas que tem ajudado muitas lojas a melhorar a qualidade de atendimento a melhorar também a logística então aqui é uma tela que você consegue ter visibilidade de toda a sua operação ele é um sistema que ele unifica todos os pedidos independente da transportadora que você trabalha é um sistema que unifica em tempo real todos os status e o que está acontecendo com aqueles pedidos que você tem que entregar e o que te dá a possibilidade de você atuar de maneira proativa ao invés de reativa então não precisa esperar o cliente ligar reclamando você pode identificar que houve algum problema na entrega e tratar tem também aqui uma outra tele exemplo que mostra um pouquinho de inteligência logística então poxa qual que é a área que eu estou atendendo melhor qual que é a minha maior deficiência hoje em termos de entrega será que é em São Paulo será que é em Minas como é que está o meu SLA em cada região então o sistema ele também consegue mostrar isso para que você consiga ter informação para tomada de decisão estratégica outra coisa legal são os status gerenciais padronizados aqui então você consegue ter eficiência operacional você consegue ver a transportadora que falou que o cliente estava ausente você consegue identificar quando houve um furto ou um extravio então é uma maneira bem legal para que você tenha eficiência na tratativa dos problemas que a gente sabe que acontece o Brasil ele não é um país tranquilo em termos de infraestrutura logística e também de transporte perdão e uma outra coisa bem bacana é a comunicação proativa e personalizada com o cliente hoje existe tecnologia que propicia com que você mande e-mail e sms para o seu cliente final a cada movimentação da encomenda então poxa será que não é legal comunicar ao seu cliente do que está acontecendo com o pedido dele e sendo que hoje mais da metade das ligações no atendimento elas são referentes à entrega será que não vale a pena investir em tecnologia para que você possa focar os seus atendentes em questões mais especialistas por exemplo ao invés de você ficar atendendo só dúvida da onde está aquele pedido da onde está aquela entrega automatiza esse tipo de reclamação e procura ter um relacionamento melhor com o seu cliente então quando o cliente liga lá reclamando que houve um problema de tamanho numa camiseta poxa será que não é legal você tentar descobrir se ele não está interessado em outros produtos ou porque ele não faz a compra de outros produtos utiliza a oportunidade de contato com o seu cliente de uma maneira que realmente estreite o relacionamento e não que seja apenas uma resolução de problemas e por último aqui nós temos um módulo de CRM que como a gente faz o acompanhamento de todo o pedido e a gente consegue comunicar de maneira automática cada movimentação daquela entrega quando aquele pedido é entregue a gente manda um link para o cliente se utilizando do conceito de NPS então de 1 a 10 o quanto você indicaria essa loja para um amigo ou um parente e o que tem sido bem legal é que a gente está tendo um alto índice de respostas a última vez que a gente puxou no sistema no mês passado a gente teve um índice de 20% de respostas então é um índice muito alto porque o consumidor ele não está acostumado a receber todo um serviço de pós-venda ele fica até assustado quando realmente ele recebe uma ligação quando ele dá um feedback negativo e na hora em 5 minutos ele recebe uma ligação daquela loja que ele comprou então aqui tem alguns feedbacks que evidenciam e que os clientes eles também valorizam esse tipo de serviço nossa obrigado pela comunicação vocês me atenderam super bem então que comprovam a eficácia da tecnologia e por último o que eu gostaria de deixar como mensagem para o e-commerce de uma maneira geral é que a venda ela não acaba no momento da compra então a gente tem que ter a gente às vezes acaba se esquecendo disso mas a gente tem uma diferença fundamental entre a loja física e a loja online é que quando o cliente ele compra alguma coisa online ele ainda não recebeu então de novo hoje já existe tecnologia que você consegue efetuar a venda consegue avisar o seu cliente de que aquela encomenda ela está sendo separada no seu centro de distribuição que ela já chegou na transportadora que a transportadora já está em trânsito ou seja aquela encomenda ela está sendo entregue e que aquela encomenda em poucas horas vai estar na casa do cliente e com isso se evita bastante também a logística reversa aí também conta com o feedback do cliente e você começa a ter também um CRM de quem são os seus principais clientes ou seja quem mais compra com você o que ele compra qual é o ticket que ele está comprando ou seja todo um módulo que a gente consegue propiciar e que ajuda estão ajudando diversas lojas a melhorar a operação a Ingrid está comentando como faço para entrar em contato com vocês então no próximo slide eu deixei aqui o meu e-mail Ingrid caso você ou outra pessoa que também queiram entrar em contato já vai estar no último slide e esse material vai ser disponibilizado no e-commerce Brasil por último e último slide aqui só para realmente deixar deixar claro para vocês o que eu ganho investindo em um sistema desse você pode ter uma redução do seu atendimento caso você está tendo muitas reclamações referente a entrega na minha opinião o atendente ele não tem que ficar apenas respondendo uma coisa que ele está lendo na tela o atendente ele tem que servir como um canal de relacionamento mesmo com o seu cliente final então respondendo dúvidas técnicas sobre aquele tênis de corrida ou sobre aquele ar-condicionado ou sobre aquele tipo de kimono enfim sobre aquele tipo de joia ele tem que responder dúvidas mais técnicas mesmo do seu negócio e o resto ele pode ser automatizado então tem a melhoria no atendimento a fidelização do consumidor e que com certeza influencia em uma maior taxa de recompra ou seja é um ciclo de melhoria constante entre a operação logística o atendimento e o feedback do cliente final é um sistema que ele faz o intercâmbio entre a logística entre o atendimento e o seu cliente final tá aí que alguns perguntaram como que faz para entrar em contato com a gente tá aí o meu e-mail então eduardo arroba achado ponto com ponto br aí a gente pode enfim entrar no detalhe explicar um pouquinho melhor da solução vai ter um vendedor especializado aí para atender cada um de vocês e aproveitando agora para responder as dúvidas então o William aqui ele comenta no caso de uma logística reversa onde o cliente acabou comprando um item errado a responsabilidade de retorno da mercadoria de quem olha o William eu não posso não posso afirmar mas acredito que hoje o consumidor ele tem o direito hoje por lei o consumidor ele tem o direito de trocar aquela mercadoria que ele comprou e até de desistir da compra se até em 48 horas ele desistir da compra é um direito dele então assim independente do motivo independente dele assumir para você se ele comprou errado ou se ele quer trocar apenas porque o tamanho veio errado que ele pode alegar por exemplo é de responsabilidade da loja realmente atender aquele cliente e falar que enfim aí tratar com ele fazer a devolução ressarcir ele do dinheiro ou então fazer a devolução por um outro item que ele queira então vamos pessoal eu agradeço a participação de todo mundo os meus contatos estão na tela aqui o material também vai ser disponibilizado quem quiser assistir depois ou quem não pôde acompanhar todo o tempo do webinar obrigado pela participação de vocês e realmente se a gente conseguir ajudar se tiver o perfil entre a nossa tecnologia e a loja para oferecer a nossa tecnologia vai ser um prazer atender todo mundo tá bom obrigado aí Gabriela Camila obrigado todo mundo aí e espero que haja uma próxima se quiser enviar e-mail também com sugestões de assuntos sugestões de pauta a gente tem o nosso site e tem uma equipe também responsável por divulgar muito conteúdo informativo então não é conteúdo de venda não é muito assunto legal relacionado a logística então como eu faço para negociar melhor com as transportadoras como eu faço para estreitar o relacionamento com o meu cliente final tem bastante conteúdo lá no nosso blog tá é só entrar em www.achado.com.br que lá vocês vão poder ter bastante informações aí tudo de maneira gratuita tá olha a Lini está perguntando aqui Edu se a Achado já está integrando com a Vtex sim a Lini nós somos integrados com a plataforma nós temos a solução de rastreamento 100% integrado e na verdade a nossa solução de rastreamento ela nem necessita de integração ela funciona com qualquer plataforma porque é bem simples a gente só recebe as informações então é um esforço de um dia dois dias de trabalho de um técnico em que a gente recebe as informações e o sistema mesmo ele já ele já trabalha a inteligência dele para oferecer todos os benefícios aí que a gente tem só a solução de cálculo de frete realmente é que a gente tem que ter integração com a plataforma porque tem que ter uma devolutiva aí de preço e prazo né para o cliente final então mas estou vendo que muita gente que está perguntando enfim loja integrada outras plataformas a gente tem integração com a grande maioria das plataformas tá assim as grandes plataformas de mercado aí a gente tem integração temos bastantes clientes aí hoje em dia ó legal legal a pergunta da Erika aqui ó ela fala achado consegue integrar com sistemas de atendimento e com o sistema da transportadora ó Erika sim e sim tá dois sims a gente integra com o sistema de atendimento então inclusive a gente já tem integração com a direct talk temos integrações com a Neo Assist né dois principais sistemas aí estamos fazendo integração com a Zen Desk então assim o nosso sistema para deixar claro ele não é um sistema de atendimento né ele é um sistema complementar ao sistema de atendimento e que nós temos integração sim tá e e se é integrado com o sistema da transportadora sim também né como que é a nossa tecnologia a gente é integrado com diversas transportadoras então hoje hoje já são mais de 500 transportadoras que a gente tem integração então o que a gente faz a gente faz a integração para que a gente consiga unificar todos os pedidos em uma única opa perdão para que a gente consiga unificar todos os pedidos em um único sistema ó Julio eu vou colocar aqui para vocês tá ó ó ó Zen Desk ó tem o Zulpin também só que o Zulpin é só para chat né enfim tentando ser imparcial aí tem alguns sistemas de atendimento no mercado aí que vocês podem entrar em contato ó a Erika também pergunta se a integração com a transportadora permite a comunicação com a equipe da transportadora é permite sim permite sim você consegue colocar o e-mail das pessoas que você deseja enviar né os problemas então sempre que acontecer algum tipo de problema você pode informar tanto o responsável pela sua loja quanto o responsável pela transportadora né com os correios também a gente tem integração com os correios também inclusive aí mesmo que o que o web service do correios caia né a gente consegue não ter nenhuma perda de informação então a área de atendimento continua conseguindo consultar o Gustavo pergunta Edu você consegue monitorar entregas internacionais Gustavo entrega internacional é uma coisa que a gente ainda não consegue fazer muito bem mas não é nem por deficiência da nossa tecnologia é porque o rastreio de entregas internacionais ele ainda é muito deficitário por parte das próprias transportadoras né uma que a gente não tem muitos players atuando em entrega internacional e outra que as vezes a tecnologia e o próprio rastreamento dessas transportadoras elas não são tão legais igual ao mercado nacional né então a gente hoje atua muito mais no mercado nacional beleza gente então é isso a gente acabou estendendo um pouquinho o tempo aqui mas agradeço novamente a participação de todos vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem se quiserem conversar um pouquinho mais no detalhe disponibiliza o meu e-mail eduardo.com.br podem visitar o site também obrigado pela atenção de todo mundo valeu gente um abraço tchau tchau